Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo que vocês pediram muito pra eu trazer aqui no canal e que até hoje eu não trouxe porque eu não acho que ele seja... Nossa, que legal! Mas vocês pediram, então quer dizer que vocês devem achar... Nossa, que legal! Que é a minha coleção de bolsas! Sim, eu não sou uma pessoa que tem uma super coleção de bolsas, não. Então não esperem que eu traga aqui uma infinidade de bolsas. Eu tenho umas 12 bolsas, eu acho, mais ou menos. Não é uma super coleção, mas ok, já é um número ok. E vocês vão reparar também que assim como os calçados que eu tenho quase 120 pares, são todos básicos e todos neutros, assim. Então eu não sou o perfil de mulher, de pessoa, que tem coisas assim muito extravagantes, muito diferentões, muito colorido, assim. Eu sou uma pessoa que tem muitas coisas, mas mais básicas. Eu acho que eu consigo combinar melhor dessa forma. E também não vai ser o caso de vocês virem aqui e encontrarem uma bolsa de luxo, uma bolsa cara e tal. Eu também não tenho perfil de quem compra coisas de marca. Eu não sei, eu nunca me interessei assim por ter uma bolsa Louis Vuitton, Chanel... Por enquanto, tá, gente? Não vou dizer que nunca vou ter, mas por enquanto, hoje, eu não pago milhares de reais pra ter uma bolsa. Então, o que vocês vão ver aqui são bolsas de uma pessoa normal, que vocês podem ter aí também, que vocês podem comprar, e que não é nada desorbitante, não é nada do que a gente vê as super blogueiras mostrando por aí. Então, é óbvio que vocês não vão comparar a minha coleção de bolsas com a coleção de bolsas da Tassia Naves, né, gente? Vamos falar a verdade. Estamos falando aqui de uma mera mortal. Então, vou mostrar pra vocês e espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês, meio que aleatório, porque não tem uma sequência pra eu mostrar também, mas essa daqui é a bolsa que eu estou usando no momento. simples, pequena, preta, que vai com qualquer look. Ela tem essa correntinha aqui, e aqui ela tem essa parte preta. Eu comprei na C&A, muitas das minhas bolsas são da C&A, eu acho lindas as bolsas da C&A. Ela é meio triangular, tá vendo? Ela é assim. É uma bolsa pequena, mas que é o suficiente pra caber a minha carteira, meu celular e a chave do carro, e a chave da casa. Pronto, é pra isso que eu preciso de bolsa. Aí, quando a gente quer ir no shopping, comprar uns produtinhos e chegar em casa e não mostrar pro marido, aí a gente leva uma bolsa maior, que daí cabem os produtos dentro da bolsa. Mas a gente já vai chegar lá. Por enquanto, quando a gente não quer fazer nem uma maracutaia dessa, a gente usa uma bolsa pequena mesmo. Então essa daqui é pretinha, básica. Ela tem um botão aqui, só fecha com o botãozinho. E pronto, gente. Esta é a minha primeira super bolsa. Vocês vão ver, gente, que a maioria das minhas bolsas estão com a alça guardadinha e com plástico dentro, ó, sacolinhas dentro, pra ela ficar nesse formatinho gorducho, porque eu guardo elas. Essa aqui, gente, é velha, mas é velha num jeito, com uma força, que vocês não têm ideia. Inclusive, eu comprei essa pra substituir essa, que também é pequenininha, preta e tal, mas acabei que não me desfiz dessa e ficou aqui. Enfim, essa daqui, ela também, ela tem essa alça maior. Ela é de usar, assim, no ombro, mas ela bate na cintura, sabe? Então ela é transversal, assim, ó. Ela tem esse bolsinho pequenininho e aqui, só. Acabou a bolsa, é só isso. Eu comprei na Pernambucanas, gente. Ela é muito velha, muito antiga. Coitada, eu já tenho que me desfazer dela, porque não dá mais. Ela é realmente o pau da viola, como diriam, porque é muito antiguinha. Mas eu gosto porque, pelo mesmo motivo, preta, básica, vai com tudo, cabe o que eu preciso, que é carteira, celular, chave do carro, chave da casa, e acabou. Muito boazinha também, me serviu demais. Já fiz vários lookitos lá no blog, na época de 1980, com essa bolsa. Inclusive, tenho que aposentá-la. Saindo um pouquinho da linha de bolsas pretas, eu tenho essa, que também é da C&A, e eu também amo. Ela tem essa alça grandona aqui, ó. Ela é toda de metal, assim, a alça, né, inteira de metal. Também é uma alça bem grande, ó, pra você usar transversal ou usar aqui no ombro. Tipo um nude puxado por um rosa, sabe? Gosto muito também do tamanho dela. Vocês vão perceber que a maioria das minhas bolsas são mais ou menos desse tamanho, porque eu acho que é um tamanho bom, um tamanho que é o suficiente pra mim. Eu não gosto de usar bolsa com muito trambolho dentro. Então, quando eu preciso, eu tenho aqui uma ou duas bolsas, pra quando eu preciso viajar, ou pra quando eu preciso usar muitas coisas na bolsa. Se não, é tudo desse tamanho aqui. Vocês não vão se surpreender muito, não. Então, ela é assim. Ela tem esse costurado aqui, ó, que eu gosto bastante. Eu acho ela bem bonitinha. Comprei junto com a primeira bolsa que mostrei pra vocês, triangular pretinha. Comprei essa e comprei a preta no mesmo dia, porque achei que são bonitinhas e é fácil de combinar com os meus looks. Nessa pegada de bolsas menorzinhas, eu tenho essa daqui, que é um recebido. Ela é uma primeira linha da Schultz, gente. É uma réplica de primeira linha da Schultz. E ela tem essa alça aqui dentro, ó. Então, ela vem assim. E aí, é muito legal porque tem um zíper aqui. Então, aqui você pode guardar documento, dinheiro. Ela não é muito grande, mas eu acho ela bem encorpada, assim. Eu acho ela uma bolsa muito bonita, ó. E, sinceramente, eu não diria que é réplica, não. Porque ela é perfeitinha. Perfeitinha mesmo a bolsa da Schultz. E, como eu falei, eu não ligo muito pra essas marcas, né. Então, se pra mim for réplica, eu prefiro não comprar réplica do que a bolsa original. Tipo assim, se eu fosse comprar entre a réplica e a bolsa original, eu prefiro comprar a bolsa original. Eu não ligo pra marca, então eu acabo comprando as bolsas em lojas que são mais em conta. Tipo, sei lá, Renner. E essas lojas que são mais baratinhas, tá. Então, essa daqui é vermelha. Ela tem um bolso aqui atrás também. E confesso que essa aqui eu uso menos justamente por ser vermelha, né. Porque ela é muito chamativa e eu acabo, às vezes, não sabendo combinar ela com muitos looks. Mas eu gosto porque eu não tenho nenhuma vermelha, então ela acaba sendo a única que eu escolhi. Ainda dentro dessa categoria de bolsas mais arrumadinhas, eu tenho essa daqui. Que eu comprei na 25 de março. Quando eu comprei, eu não tinha visto. Eu nem tinha me ligado. Quando eu cheguei em casa, depois que passou um tempo, que eu me toquei, que ela é uma réplica da Mil Mil. Só que essa tá escrito um U pra baixo. Não um U pra cima. Tipo, Mia Mia. Mas tudo bem, quando eu comprei eu não sabia. Então eu comprei assim, só porque eu achei bonita mesmo, sabe. E eu não sou ligada nessas coisas de ver as bolsas de marca pra ver que é uma réplica. Mano, não sei que bolsa a Mil Mil tem. Então eu não ia saber que era uma réplica da Mil Mil, entendeu. Ela tem a alça assim. Eu comprei essa porque eu não tinha nenhuma bolsa branca. E ela é muito bonita. Na verdade ela não é um branco. Ela é tipo um perolado, sabe. Ó. E aí ela tem esses detalhes aqui na frente. Atrás ela não tem as taxinhas. Só na frente. E eu gosto muito dela. Acho ela muito bonitinha. E eu comprei, gente, lá em São Paulo. Se eu não me engano, foi na 25 de março. Pra vocês ver, tipo, que eu ligo zero mesmo pra marca e pra coisa, né. Mas eu queria uma bolsa arrumadinha e uma bolsa branca e encontrei essa. Depois que descobri que era a réplica da Mil Mil. Mas enfim, eu uso ela poucas vezes também porque não tenho muitas ocasiões pra usar uma bolsa em que seja mais festa, assim, sabe. Mas eu gosto muito dela. Eu acho ela muito bonitinha. Agora, outra bolsa que eu acho linda é essa daqui. E eu espero que ela não seja a réplica de nenhuma bolsa, porque eu não conheço nenhuma bolsa igual a essa. Mas ela tem uma cara tão arrumadinha. Mas não sei. Eu comprei lá em Videira, na Flor Delis, lá da minha cidade. E aí você pode usar tanto ela assim, quanto você esconde uma parte da corrente e usa grandona assim, sabe. Só que essa parte você põe por dentro. Enfim. Ela é assim, pretinha. E essa aqui eu comprei porque eu cheguei, na verdade, pra ir lá no aniversário de 15 anos da minha prima. E quando eu cheguei, eu descobri que eu não tinha nenhuma bolsa lá na minha cidade. Aí eu ia no aniversário de 15 anos e eu precisava de uma bolsa mais socialzinha, preta. E eu não tinha nenhuma. Vocês podem ver que as que eu tenho preta é pra bater no dia a dia. Não é, tipo, arrumada. Uma bolsa pra você usar numa festa de 15 anos ou em alguma coisa assim. Daí eu comprei essa. Muito bonitinha também, arrumadinha. Aqui por dentro ela é assim. É pequena, mas o suficiente. Eu acho ela muito bonita, gente. É uma das bolsas que eu mais acho bonita das que eu tenho. Gosto muito, muito dela. Acho que é uma das minhas bolsas favoritas. Outra bolsa que também já tinha que ter sido doada é essa daqui. Isso daqui eu comprei, gente. Comprei não. Eu recebi de uma loja na época que era febre dessas bolsas, assim, de diamantes e tal. Eu usei ela num look em São Paulo, quando eu viajei pro São Paulo Fashion Week. Que ela é bem fashionista, né? Não dá pra dizer que não. Ela tem essa alça assim. E aqui tem um zíper, ó. Aí você abre ela aqui. Eu deixo sempre papel, plástico dentro pra deixar elas nessa estrutura maiorzinha. Mas eu não uso mais essa bolsa. Eu acho que ela é um tanto infantil. E não acho que case muito com o meu perfil, com a minha personalidade, com os looks que eu uso. Então eu acabo não usando muito ela. Mas achei legal pra fazer look e tal. É diferente. Agora, indo pras bolsas um pouquinho maiores. Eu tenho essa daqui. Só que ela já tá tão velhinha que aqui já escureceu tudo. Tá vendo que aqui tá super escura essa parte da camurça? Eu não sei clarear isso aqui, gente. Eu já tentei lavar, não adiantou. Se vocês tiverem alguma dica pra clarear essa camurça aqui, porque ela é rosinha assim, ó. E eu não consegui limpar. Eu comprei na Zara. Eu acho ela linda. Ela é assim. Tem duas repartições aqui dentro. E aí ela tem a alça assim, ó. Eu comprei em 2017, se eu não me engano. E eu usei ela por muito, muito, muito tempo. Hoje, por causa dessa parte escura, eu não uso ela tanto. Mas eu acho ela muito bonita. Eu amo bolsa rosinha assim. E ela também tem um tamanho muito bom. Você pode usar ela de mão ou usar pela alça. E é da Zara. Então, quando eu vi, eu achei uma gracinha. Eu falei, é esta mesmo que vou levar. Ainda da Zara, eu tenho essa bolsa que eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, num vlog, no dia que eu comprei. E eu amo essa bolsa. Amo, assim, muito. Porque ela é cinza. Eu não tenho nenhuma bolsa cinza. Ela tem essa alça aqui. Ela é muito boa, gente. Maravilhosa. Só que, ela descosturou. E, tipo assim, dois meses que eu tinha bolsa, nem isso, ela descosturou aqui. Então, tipo, ah, eu acho feio usar uma bolsa descosturada. E a costureira que eu conheço aqui de Vila Velha, ela não costura couro. Então, não sei o que fazer com essa bolsa. Ela tem essa repartição aqui no meio de zíper. Então, ela fecha aqui, ó, com zíper. E ela ainda tem essa parte aqui e essa parte aqui. Ela é bem grande, é uma bolsa muito boa. E ela é bem flexível. Eu gosto, assim, de bolsa que, tipo, ela é estruturada. Ela fica sentadinha. Mas, ao mesmo tempo, ela é macia, sabe? Ela é gostosa de usar. Mas, ela tá descosturada. Então, eu não sei o que fazer com isso aqui. Porque fica feio. Tipo, aparece aqui que tá descosturada, sabe? Mas, enfim, eu gosto muito dela. Não vou doar nem nada. Eu vou procurar alguém que costure a bolsa pra mim. E vou voltar a usar. Gente, o ano passado, eu precisava muito de uma bolsa preta. Que fosse maior do que aquela ali que eu tinha. Da Pernambucanas, que era a que eu usava com mais frequência. Eu precisava de uma bolsa que fosse maior. Porque eu ia viajar e precisava colocar mais coisas dentro. Aí, eu comprei essa daqui. Lá na Renner, gente. Essa daqui é linda. Eu amo essa bolsa. Ela é super estruturada, ó. Toda quadradinha. Mó bonitinha. E ela tem também essa parte aqui, ó. Que você fecha com um botão. E ela tem a parte do zíper. E aí, você pode usar tanto com a alça grande, né? Ou você guarda a alça grande e usa a alça pequena. Eu acho ela muito boa. E eu gosto porque ela é preta. Porque ela é fácil de combinar com tudo. Ela tem o detalhe do marrom. Que faz com que ela seja mais diferente um pouquinho. Tem esse detalhe aqui pra colocar o que você precisa. Tem aqui que facilita. Eu viajo muito com essa bolsa. Então, sempre que eu viajo, eu coloco as passagens de avião, meu documento, sempre nessa parte aqui. Porque fica fácil de pegar. E é, assim, uma das que eu mais uso quando eu saio de casa ou quando eu viajo, coisa assim. Então, é de longe a que eu mais uso quando eu preciso colocar um pouquinho mais de coisa dentro da bolsa. Tipo, em viagens, por exemplo. Outra bolsa, gente, que eu comprei em 2016, quando eu fui pro São Paulo Fashion Week. Eu precisava de uma bolsa grande que coubesse muitas coisas dentro. Principalmente porque, às vezes, eu ia de salto, né? Pros desfiles e depois eu queria colocar um calçado mais baixo pra sair jantar à noite. E como eu não estava voltando pro hotel pra me trocar, eu ia direto. Aí eu comprei uma bolsa bem grandona. E essa foi a primeira bolsa de marca que eu comprei. Ela é da Arezzo. É uma marca de bolsas que eu gosto muito. Mas ela é muito parecida com essa aqui. Então, tipo, olha isso. Tipo, essa daqui é da marca Satinato. Essa aqui é Satinato. E eu paguei, tipo, uns R$120 nessa da Renner. E essa daqui eu paguei quase R$300. Pra mim, elas são muito parecidas. Esse negócio de marca não significava muito pra mim, não. Enfim, eu comprei essa porque ela é bem grandona. E ela tem zíper aqui em cima, ó. Então, assim, ela cabia tudo que eu queria levar na minha vida. Cabia dentro dela. E eu escolhi preta porque, como eu ia com muitos looks diferentes no São Paulo Fashion Week, eu precisava de uma bolsa que fosse mais neutra e que desse pra eu usar com todos os looks. Então, foi esta que eu comprei. Ela tem um bolsinho aqui. E é essa bolsa que eu uso quando eu quero comprar coisas e meu marido não pode saber. Então, eu coloco tudo dentro dessa bolsa. Bruno, não veja este vídeo. Brincadeira, gente. É só zoação. Às vezes eu vou no shopping pra resolver algumas coisas, comprar às vezes algumas coisas. E não necessariamente quero esconder isso. Eu tô brincando. Mas às vezes eu vou no shopping e muitas vezes que eu vou no shopping, eu aproveito pra gravar vídeo pra vocês de achadinhos aqui pro canal. Então, por exemplo, eu vou no shopping, resolvo o que tem que resolver, aí compro uma coisa ou outra, e aí ao invés de ficar segurando aquele tanto de sacolinha pequenininha, pra gravar vídeo de achadinhos é ruim, eu tá com um monte de sacola na mão. Aí o que eu faço? Coloco tudo dentro da bolsa, coloco a bolsa aqui, pego a câmera e vou gravando. Então, isso facilita muito. Foi pensando em guardar muitas coisas que eu quis. Então, ela foi a minha primeira aquisição, assim, um pouco mais cara. E aí, depois dela, veio essa, que eu comprei final de 2017, que também é da Arezzo. Ela é essa bolsa estilo baú, sabe? Só que ela é triangularzinha, assim. Não sei se é estilo baú. Eu tinha uma outra preta que ela era mais arredondada, mas ela é assim, triangular. Nessa, ela não tá com nada dentro, por isso que ela tá meio murcha, tá vendo? Ela não tá com plástico, nem papel dentro. E eu comprei ela final de 2017 também, quando eu comecei a namorar com o Bruno. E aí, pra viajar também, eu comprei ela porque ela é grande, cabe bastante coisa. Só que a alça dela é pequena, você só pode levar ela, assim, de mão mesmo. E também, essa foi uma das que eu paguei, tipo, uns 400 reais. Eu acho que foi a bolsa mais cara que eu comprei, foi essa daqui. Mas, como eu disse, não acho, assim, que... Tipo assim, claro, ela dura. Aquela ali de 2016, ela tá perfeita até hoje. Faz quatro anos que eu tenho a bolsa. Tá maravilhosa. Essa daqui faz três anos que eu tenho. Também tá intacta. É só porque ela tá murchinha, mas, tipo assim, o acabamento dela não descasca. O acabamento dela é maravilhoso, assim. Então, às vezes, vale a pena por isso, sabe? Então, às vezes, eu invisto um valor um pouco acima, tipo, 300, 400 reais numa bolsa. Que eu sei que vai durar, que eu sei que eu vou usar bastante. Mas essas bolsas do dia a dia, essas bolsas pra gente bater, usar no dia a dia e tal. Aí eu não compro cara não, gente. Aí eu compro essas que a gente encontra aí na Reiner, C&A, essas lojas que tem bastante opção, inclusive. Enfim, essa daqui é a minha bolsa. Coitada, ó, tá murcha. Vamos alimentar você, minha filha, entupir de papel e plástico pra ela ficar gordinha. Aí, gente, eu tenho essa bolsa aqui, que ela é marrom, assim. Ela tem a alça grande também, se você quiser puxar aqui pra usar. Ó, ela tem uma alça grande. Só não vou tirar tudo porque ela tá toda cheia com plástico dentro. E aí você abre aqui, tem um botão e também tem esse zíper aqui, ó. E você usa ou tanto ela pela alça grande quanto assim. Eu não sei, assim, é uma cor de bolsa que eu não tenho muito costume de usar. Ela também é da Satinato. Eu comprei ela na Renner, junto com a bolsa preta que eu mostrei pra vocês da Satinato. Eu acho ela bonita e tal, mas não sei, não é uma bolsa, assim, que me encanta, sabe? Eu comprei porque eu achei bonita, de uma cor que eu não tenho, não tenho nenhuma cor caramelo, assim. Mas não é uma bolsa que enche meus olhos e que eu penso, nossa, vou usar essa bolsa. Mas eu gosto dela também. E agora, gente, pra finalizar, por último, uma bolsa que, de longe, não seria uma das minhas escolhas. Quem me conhece sabe que eu nunca compraria uma bolsa dessa. Nossa, quem vê eu com uma bolsa dessa deve achar que eu tô louca. Mas eu achei ela tão linda, tão linda, tão linda, que é uma bolsa amarela. Se vocês não sabem, eu não tenho nada amarelo, porque é uma cor que eu não gosto. Eu não gosto nem de amarelo, nem muito de laranja, mas amarelo principalmente. Eu não tenho blusa amarela, eu não tenho quase nada, nada, nada amarelo. Eu acho que eu tenho um shortinho amarelo e só. E aí, quando eu vi essa bolsa, eu pensei, cara, eu achei linda. Olha que lindo aqui o lenço dela. Na verdade, você faz um laço assim, ó. Deixa eu fazer o laço pra eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Você faz um laço e aí ela é assim. Você pode usar ela grande assim, ó. Ou você guarda ela. E eu acho ela muito bonita. Ela também é da C&A. Eu comprei o ano... Não, essa aqui é recebida da C&A. O ano passado, eu fiz alguns publis pra C&A. E aí, eu podia escolher algumas peças na loja. E acabei escolhendo essa bolsa aqui. Então, é algo super diferente. Eu não uso com frequência, né? Porque é uma bolsa amarela. Então, pra mim, é difícil. E é isso. Essas são as minhas bolsas. Acabaram as opções. Pra dizer que não acabou... Assim, pra não dizer que acabou, eu tenho essa bolsa. Mas essa bolsa eu ganhei de brinde. E, tipo, ela não é nada demais. Eu ganhei ela da época Cosméticos. Ela é assim. Não tem zíper, não tem nada. Então, ó. Ela é assim. E tá escrito Appleware aqui na frente. Porque ela é da época Cosméticos. E eu acho que ela é boa pra usar na praia. Pra levar coisas pra praia. Assim, eu acho que ela é boa. Mas ela não tem zíper, nem botão, nem nada. Então, eu só tenho ela porque eu ganhei de presente mesmo. De brinde, assim, de compra. Ah, você compra acima de 200 reais e ganha uma bolsa. Tipo isso. Gente, eu não ia nem gravar esse vídeo pra vocês. Como eu disse, eu não acho que minha coleção de bolsas seja, nossa, super interessante pra mostrar pra vocês. Mas eu sei que vocês queriam ver. Então, o meu conteúdo é pra vocês, não é pra mim, né? Eu já sei as bolsas que eu tenho. Então, eu fiz pra vocês. E por que que eu gravei? Porque, não sei se vocês lembram, mas dia 1º de janeiro desse ano, eu falei que eu faria um desafio chamado Um Closet Mil Looks. Onde eu não iria comprar nada de roupa, nem acessório, nem calçado esse ano. Eu ia passar o ano inteiro sem comprar nada de novidade, de bolsa, roupa, calçado. E realmente estou no desafio. Primeiro porque eu ia casar esse ano. Então, claro que quando a gente não compra muitas coisas, a gente consegue juntar mais dinheiro pra um propósito que a gente tem. Então, eu, né, pensei, ah, não vou comprar nada, vou juntar mais grana pra casar. Adiamos o casamento por causa da pandemia. Tivemos que adiar o nosso casamento para o ano que vem, mas eu continuo no meu propósito, gente. Eu vou até o final do ano sem comprar nada. Então, como até janeiro do ano que vem eu não posso comprar nenhuma bolsa nova, pensei, ah, vou gravar pras gurias já a minha coleção de bolsas. E se o ano que vem eu comprar mais bolsas e bolsas diferentes, aí eu vou mostrando pra vocês o ano que vem. Já que esse ano não posso, por causa do nosso propósito, do nosso desafio aí de ficar 366 dias, porque esse ano é ano bissexto, então pra me ajudar a fevereiro ainda enfiou mais um dia nas costas, né? Então, 366 dias sem comprinhas de roupa, calçados e acessórios. Enfim, espero muito que tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado das minhas bolsas. Não é nada demais, são bolsas do meu dia a dia, bolsas normais, mas eu sei que vocês queriam ver, então está aqui. Um super beijo, Deus abençoe vocês, não saia daqui sem se inscrever. Me acompanhe também lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!